Eu não ia matar para andar para o bolão. Matava? Não matava nada. Ah, o 3 não ia. Eu ia só fechar os 12 deles. Por que eu matava aqui, matava aqui, matava aqui? Ah, ainda aqui o 3. Fechava. Não matava o mesmo, voltando para o bolão. O 3 lá na boca? Mas é! Mas é! Você não fez isso não? Por favor! Ele está na careca na cesta mesmo. Ele jurar que eu mandei a bola. Eu só vou agarrar com o pico. Eu vou tentar ter uma olhada. Mas eu vou agarrar porque senão eu tenho gostado aqui. Vai lá. Assim fica mais bonito. Vai lá, vai! Eu carregar. Eu não carregar. Capricha que ele morre. Capricha que ele morre. Capricha que ele morre. Pelo amor de Deus. Não morreu. Não morreu ainda. Não morreu não. É a hora. Está muito machado. Gosta ele deu uma caixa. É não, velho. Bacou o 9. Bacou o 9. Bacou o 9. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que papelão, Zé! Que papelão, Zé! Que papelão! Ô, Zé, tu vai pro YouTube, tá? Morra, Francisco! Ô, Zé, você mostra o moradão, Zé! Que foda mesmo, caramba! Que foda mesmo, caramba! Que foda mesmo, Zé!